Música Apresento pra vocês agora LF Eventos, serviços de buffet. Ao meu lado está o Fernando, que vai explicar um pouquinho pra gente como que é o trabalho realizado pelo buffet. Serviço totalmente sofisticado, diferenciado, né? E temos diversos cardápios, vários tipos de frios e estamos também com ótimos preços, também com mesa de frios, né? E como que é esse atendimento às nuvens, provavelmente pra quem vai se casar? Como que vocês atendem? A gente estamos atendendo na João Bertano e Compadre, né? Número 319, no bairro Nova York, né? A noiva chega lá, o que ela encontra? Ela encontra diversos tipos de taças, né? Que a gente oferece pra ela, diversos tipos de suplá, talheres, tudo. Diversos tipos de pratos, cardápios, diversos tipos de frios, tudo. E a gente faz do evento da pessoa um sucesso. Pra conferir, então, é só conferir nesse endereço que o Fernando deixou pra vocês. E eu complemento também pelo site lfbf.com, telefone é o 3441-2418. Ligue!